O Fundo de Investimento Árabe quer tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid com uma super proposta, a maior de todos os esportes na história. Papo de 5 anos de contrato, o Vinícius Júnior vai ganhar mais de 6 bilhões de reais. É isso mesmo, 6 bilhões de reais. E pra tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid, a multa rescisora é em torno de 1 bilhão de euros, então os caras da Arábia lá, eles têm um pouquinho de dinheiro, né? Essa super transação tá em negociação, e eu tô vendo uma galera falando assim, Pô, mas o Vinícius Júnior ir pra lá, ele não tá pensando na esportividade, meu amigo, eu vou repetir pra tu, cara, são 6 bilhões de reais, bi, bilhões de reais. Ele é bicampeão da Champions, ele pode ganhar o melhor do mundo agora, pô, com esse dinheiro na conta, tu vai pensar em esportividade logo tu? Cara, se uma empresa te oferecer 500 contas, mas você larga seu emprego, pô, você quer julgar o cara? Eu não julgaria não, se ele aceitar também, meu amigo, é muita grana, filho, é papo de aposentar 10 gerações da família. Claro que tem que pensar no projeto, na esportividade, mas cara, quando ele sair de lá, ele pode estar com 29 anos e com 6 bilhões na conta.